Hoje à tarde, o auditório do SEBRAE cediu mais uma reunião de interesse do turismo de Mossoró. O encontro discutiu a possibilidade de o município fazer parte de uma nova rota turística. Que Mossoró se integre à rota chamada, denominada de Rota das Faleses, que é um projeto designado e desenvolvido pelo governo do estado do Ceará, com o SEBRAE e alguns empreendedores do Ceará. Essa é uma rota que existe a partir de Fortaleza e que está terminando bem próximo de nós aqui em Capuí. O desejo nosso é que Mossoró se incorpore nesse projeto com todo o potencial econômico e cultural que nós dispomos, com atrativos que vão além do sol e mar. Qual a importância da inserção de Mossoró nesse projeto? Veja, nós estamos há mais de uma década e meia lutando para que Mossoró participe de um processo de interiorização que deveria ser colocado em prática pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Nós não estamos avançando como gostaríamos que fosse. E nesse momento o Ceará praticamente está nos convidando para que a gente participe dessa rota, que é do interesse do Ceará também, em função até mesmo do aeroporto Aracati, que está pronto para funcionar e que sem a participação de Mossoró, com seu viés econômico e cultural, não se viabilizará. Então nós estamos, na verdade, imbuídos que isso aconteça, porque será importante tanto para o Ceará como para o Rio Grande do Norte, nessa zona turística que nós estamos criando e que esperamos também que seja concretizada. Isso é uma... na verdade a gente vem há algum tempo já trabalhando junto com outras empresas privadas para nós nos unirmos e criarmos um destino turístico e que nós temos aqui um potencial enorme, essa região toda. E a gente, se a gente for analisar, comercialmente analisando, digamos, os destinos turísticos, a gente vê que Mossoró está turisticamente muito mais próxima de uma estrutura turística pronta do Ceará do que do Rio Grande do Norte. Se nós imaginarmos, por exemplo, que de Capuí até Aquiraz, ali próximo à Fortaleza, existem mais de 600 empreendimentos turísticos, hotéis, pousadas, restaurantes, bares. E se a gente pensar que de Mossoró até Natal, são muito poucos, ou seja, ainda não há um desenvolvimento turístico pronto. Então faz muito mais sentido, ou seja, Mossoró fazer parte dessa rota turística, uma rota turística chamada Rota das Falésias, que o Ceará está construindo, está desenvolvendo, e nós estamos pleiteando fazer parte dessa rota. O assunto é visto como uma alternativa viável para incrementar a economia de Mossoró. A Prefeitura Municipal tem interesse no tema. A iniciativa dos empresários de saber para onde vão os turistas que estão indo para Natal. E eles ficam circunscritos a Grande Natal, a Pipa, a São Miguel do Gostoso. E a gente viu que realmente os turistas que podem vir para Mossoró são os turistas que estão na costa leste do estado do Ceará, que começa em Aquiraz e vem até aqui, Canoa Quebrada, onde nós somos limítrofes. Então esses turistas podem estender os seus pacotes a vir para Tibau, Grossos, atravessar para a Areia Branca e vir a Mossoró. Nós temos alguns eventos que são por demais atrativos, como Mossoró Cidade Junina e os apensados a ele, o Pingo da Meidia, a Chuva de Balas e a História Cultural de Mossoró. Então nós temos água termal, nós temos equipamentos culturais no Corredor Cultural que são atrativos. Então para a gente era mais fácil fazer parte dessa rota do que buscar turistas em outras praças. Já o setor hoteleiro também se mostra otimista com a possibilidade de Mossoró no projeto Rotas das Falésias. Isso é um trabalho que a gente vem torcendo e trabalhando para acontecer. A expectativa eu acho interessante, né? E ela está andando com espaços muito bons. Quer dizer, isso a gente vem aprofundando de uns 30 dias para cá. Nós tivemos já algumas vezes reuniões do SEBRAE, representantes de Natal e do Rio Grande do Norte. Aliás, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E a coisa está andando. Hoje tem esse grupo de hoteleiros vindo do Ceará, já conhecendo a potencialidade turística de Mossoró e região. Então, eu acho que é um trabalho que tem a frutificar. E com certeza vai produzir dividendos para Mossoró e região. Além da comitiva do Ceará, a reunião contou com a presença de empresários de Mossoró e várias autoridades políticas. Entre elas, o prefeito Francisco José Júnior. A Câmara Municipal do Moçoró também participa da mobilização. Bom, nós fomos designados pelo presidente da Câmara, Jorge Nogueira, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento e Turismo, para irmos representar a Câmara em Fortaleza. E, felizmente, graças a Deus, a apresentação que fizemos lá, através de Gabriel Barcelos, convencemos os cearenses a pelo menos vir conhecer Mossoró, os atrativos turísticos, para que nós possamos entrar na Rota das Falências. A reunião foi mais um compromisso da comitiva cearense em Mossoró. Após o evento no Cebrae, o grupo visitou prédios históricos e o corredor cultural. E amanhã, a comitiva visitará as salinas da região.